Gente, para tudo, o Elon Musk comprou o Twitter. Essa notícia é revolucionária. Para você que está vendo do outro lado aí, isso significa muito. E eu acho que é até perigoso e até muito ruim para você que talvez use o Twitter. Vou explicar tudinho nesse vídeo aqui. Vou falar um pouco dos ciclos, das startups, das empresas. E esse é um ciclo muito novo. É muito difícil alguém muito grande comprar sozinho uma empresa do tamanho do Twitter. Só o cara mais rico do mundo, que no caso é o caso do Elon Musk. Então como é que funciona o ciclo de uma startup? Por que pode ser perigoso, talvez, o Elon Musk ter uma startup desse tamanho que tenha o poder do Twitter? É muito perigoso, na minha opinião, porque o Elon Musk tem muito poder com isso. Já vou explicar. Ciclo de uma startup, do zero. Normalmente você começa um negócio de tecnologia, que é o que eu tenho aqui. O EasyGestor é um negócio de tecnologia que a gente toca aqui junto com o canal. É uma empresa, uma pequena empresa que gerencia coisas usando tecnologia. Então se você for perceber que a gente tem acesso até milhares, talvez até milhões de pessoas, dependendo do tipo de acesso. E a gente tem pouca gente trabalhando, porque os computadores e os robôs atendem essas pessoas. Então lá no Twitter, ele tem bilhões de usuários. São pessoas que ficam mandando mensagens o dia todo. Ele gerencia mensagens o dia todo. Fotos, vídeos, textos. Ele tem acesso a milhões e bilhões de pessoas, talvez, que são usuários do Twitter. Então o que é uma startup? Você começa um negócio de tecnologia pequenininho, vai crescendo e você vai escalando ao ponto de que muitas pessoas começam a usar. Lá no Twitter, como qualquer outra startup, você começa a botar investidores para dentro. Então, ah, eu quero crescer, preciso de marketing, preciso de computador. Aí você vende um pedaço da empresa e você bota o investidor para dentro. Aí você vai passar a ter sócios, que é o investidor. Normalmente é o que a gente chama de Venture Capital. Vou deixar aqui, talvez, no card, aqui embaixo, um vídeo que eu fiz com o Venture Capital brasileiro, que inclusive investiu no iFood, investiu em empresas do Brasil. Então quando você bota o investidor para dentro, você dá uma parte da empresa para esse investidor. E a empresa vai crescendo. O Twitter chegou no ápice de ser uma empresa gigante e abriu a Bolsa de Valores. Na verdade, ela abriu ações na Bolsa de Valores, lá de Nova York, a Nasdaq. Então quando você vende as ações na Bolsa, é o ápice de que uma empresa pode ter. Obviamente, a partir dali, ela começa a comprar outras empresas menores, mas muito raramente. Eu jamais tinha visto no mercado uma empresa desse porte ser vendida de novo para alguém, especialmente para uma pessoa. Foi o caso do Elon Musk. Quando você tem uma empresa desse tamanho, você precisa de muita gente com dinheiro para ficar injetando grana nessa empresa. É por isso que ela abre as ações na Bolsa. Quando o Elon Musk vai lá e compra o Twitter por 43 bilhões de dólares, ele pode fechar o capital da empresa, não tem mais sócios. Ele manda sozinho em todas as pessoas que estão ali dentro. Ele manda sozinho em tudo o que pode acontecer na rede. Você já pensou? O presidente brasileiro tem um Twitter. Então ele pode rastrear, ele pode saber exatamente onde está o presidente na hora que ele quiser. Ah, onde é que está o fulano lá, sei lá, da Arábia? Ou então o fulano que pode ser talvez um inimigo dos Estados Unidos? Ele pode fazer o que ele quiser. Ele não precisa mais de um conselho. Ele não precisa mais estar perguntando nada para ninguém. Quando você vende um pedaço da sua empresa na sua startup, você começa a depender dos sócios. É que nem como se fosse o governo brasileiro. Você tem ali o executivo, você tem o judiciário, você tem o legislativo. Um não pode quebrar o poder do outro. Você precisa de autorizações para resolver as coisas. Quando você é sozinho dono de uma empresa desse tamanho, você tem muito poder. E todo mundo usa o Twitter, basicamente. Todos os políticos usam o Twitter. O Elon Musk vai saber onde está cada político, o que ele faz, os hábitos desse político, o que ele curte, o que ele escreve. Dá para ele mandar uma eleição para o espaço. O Elon Musk pode fazer o que ele quiser. É perigoso para caramba um cara desse tamanho ter todo esse tipo de poder. Eu acho que se eu fosse você, tiraria sua conta do Twitter. Eu já não uso muito o Twitter. Dizem que é uma rede muito tóxica. Eu não vou estar por lá por muito tempo. Então, essa notícia é muito importante. Fique ligado nos próximos dias aí. Se eu fosse você, tiraria a conta do Twitter. Se eu fosse, sei lá, o presidente Bolsonaro. Se eu fosse alguma coisa do tipo assim, eu também tiraria minha conta de lá. Porque um bilionário, talvez... Não sei se o Elon Musk é maluco. Eu acho que ele é um cara muito inteligente. Mas ele tem muito poder. Ele pode saber onde cada um está. Porque basta você fazer um tweet. Basta você estar com o aplicativo instalado no seu celular. Que ele está mandando muita informação para alguém. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar. Não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte no sininho para receber as notificações. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.